Senador, a gente tá chegando aqui na reta final, mas teve aqui uma pergunta que veio vez ou outra, que é Sobral, né? Aí, berço político, berço de vida do senhor, da sua família. E agora chega ao fim, os oito anos da gestão do prefeito Ivo Gomes. Como é que tá por lá? Já tem algum diálogo? O senhor já tá envolvido nessa conversa por lá também? Lá, EPT e PDT junto? É outra história, né? Quando se trata de reeleição, as decisões acontecem dois anos antes. Dois anos antes você já sabe se a pessoa vai ser candidata à reeleição. Quando se trata de um novo candidato, para quem tem a responsabilidade de governar, é de todo inconveniente que você antecipe. Primeiro, a máxima, quem deve começar a campanha é a oposição. Principalmente, que graças a Deus é o caso lá de Sobral, se a gestão for bem avaliada. Então, o Ivo tem 80% de aprovação. A administração dele é reconhecida como boa, ótima, por 80% dos sobralenses. E isso, óbvio, que dá a ele uma legitimidade para, no momento oportuno, lançar uma candidatura. E a oposição, até hoje, ao que me consta, lá em Sobral, não lançou nenhum candidato. Então, é a gente que vai começar esse processo? Eu acho que não faz sentido. Até porque, quer dizer, o Ivo tem responsabilidade de gerir, de administrar. Tem muita coisa para ser feita. Se Deus quiser, nós vamos ainda aí viabilizar alguns investimentos importantes para Sobral. Ajudar a viabilizar. O Eumano foi muito atencioso com o Ivo. Então, a hora agora é de trabalhar, deixar política para o ano que vem.